Vamos entender a cobertura de brancos? Se eu entendo que no fundo de escurecimento de um cabelo loiro, que já tem nove, que é amarelo, no branco eu não tenho amarelo, eu não tenho azul e eu não tenho vermelho. Branco não tem nada de cor, não possui pigmento. Quando eu falo de branco, existe uma cor coringa que eu faço na cobertura de brancos, que é o quê? Se eu não quero ter cabelos brancos, e eu quero ter um cabelo, vamos supor na altura de um 6 também, que é intermediário, 6.0 base, e eu coloco 6.0 com oxidante de 20 volumes, para ter a cobertura perfeita, porque o branco precisa de 20 volumes. A cliente possui 50% de brancos e 50% de cabelo natural. E ela quer um cabelo na altura de um 6.0, que é a sua cor natural. Como que eu faço para devolver o 6.0 para o cabelo branco? Eu preciso entender uma coisa. Eu vou, ao adicionar um 6.0 em um cabelo branco, eu sei que para cobrir o branco, eu tenho que ter o quê? OX de 20 volumes. 20 volumes movimenta dois tons de cabelo natural. Com 20 volumes, eu vou movimentar o cabelo natural. E esse fundo vai ficar vermelho alaranjado. Então, o que eu faço nesse caso, Débora? Só a base não vai cobrir o meu branco. Por que que não vai cobrir? Porque o branco é branco, não tem base. E eu preciso devolver algo para ela. Você devolve uma cor coringa, que é o dourado. Todo cabelo natural tem seu dourado. Em porcentagens diferentes e diluições. Fundo de clareamento 6 é vermelho alaranjado. Diluindo seu fundo, alcançando uma escala de fundos 7, 8, 9, eu vou aparecendo com o meu amarelo. Então, o cabelo, ele precisa do amarelo. O amarelo, que é o ponto 3, se torna coringa na cobertura do branco. E aqui, eu tenho um fundo vermelho alaranjado. Qual é a cor que pode neutralizar esse vermelho alaranjado? Qual é a cor que vai neutralizar esse alaranjado que está aceso? Porque se eu colocar um 6.0 com a X de 20 volumes, o cabelo não vai cobrir 100% do branco e ainda vai revelar uma cor alaranjada. O cabelo vai ficar cobre no sol. E no sol, o cabelo vai estar cobre. Por quê? Porque pigmentou o branco? Não, porque desbotou o natural. Então, o que eu tenho que usar na minha mistura para que dê certo? Eu sei que o 6.0 é base e base não pode ser substituída por uma cor fantasia. 6.0 é uma opção. Mais alguma cor para poder devolver o dourado para o cabelo branco. O que vai devolver o dourado para o cabelo branco? Um 6.3, que o dourado está no 3. Aqui eu tenho cobertura de brancos, mas antes de cobrir o branco, eu preciso devolver o dourado para o cabelo. Pré-pigmentação? Não. Tudo junto. Tudo no pote, tudo na cumbuca. Devolvi o dourado para o branco, mas a cor revelada ainda vai se manter alaranjado. Porque o 50% de cabelo natural movimentou-se a cor. Com oxidante de 20. Tá, e se eu usar oxidante de 10, não cobre o branco. Então, a partir de hoje, você tem que ter no seu estoque base e fundo de escurecimento, que é devolução do amarelo, e neutralização do fundo de clareamento do cabelo natural. Para o branco, eu tenho 3. Para o branco, eu tenho base. E para o natural, eu tenho o quê? Porque aqui vai movimentar. Eu tenho neutralização. E aí, entra os nossos queridinhos. 6.1. Base, cobertura de brancos, criando fundo de escurecimento e neutralizando fundo de clareamento. Que confuso, né? Pois é, isso é colorimetria capilar. E aí, entra os nossos queridinhos.